Hoje nós vamos assistir o episódio 1121 de One Piece Um episódio que promete ter bastante animação boa Porque aparentemente vai encerrar a luta entre o Garp e o Aokiji Se tiver opção de hypar o vídeo, não deixe de hypar Porque isso ajuda o vídeo a engajar E se inscreva também no canal, porque isso ajuda o canal a crescer Pra ter react completo, é só virar membro Pra esse react, eu convidei o Hatcho Um dos maiores especialistas de animação de One Piece do Brasil Pra poder reagir ao vídeo comigo Então nesse vídeo vai ter muita nerdaiada de animação E é isso, né? Menos papo, né? Mais ação Porque o pessoal de react fica bravo quando a gente fala demais nisso Então lá pro finalzinho, né? A gente faz um amontoado das coisas Vamos comentando o episódio, né? E lá no final, quando acabar, a gente faz aquela nerdaiada toda Tu sabe que esse negócio de socar navio não muda nada, né? O que vai mudar é que a tua mão vai machucar Dói, sabia? Quando você soca algo A mesma potência, energia que você soltou naquilo Volta pra tua mão, por isso que dói, entendeu? Então ficar socando navio não muda nada, meu querido Não vai te deixar mais forte, entendeu? Vai deixar a tua mão mais cascuda Você pode repetir? Eu vou pegar meu caderno aqui, eu queria anotar Tá proibido de socar então? Depende, né? De como tu foca, né? É, mas tem que ser também muito forte Pra conseguir foder com o navio, né? Lá ele, na base do soco, sem haki nem nada, né mano? É bizarro Ah, inclusive só um detalhe sobre esse episódio, vim O dublador do Frank Que ele também é o dublador do Monclei Que é o Jango Ele não está presente nesse episódio devido a problemas de saúde e tal Fim caminhando pra uma aposentadoria, quem sabe Doideira, mano, doideira Boa informação Isso daqui é literalmente aquela cena, né? Que o Naruto vai usar o Rasengan no Sasuke E o Sasuke, ele usa o Shidori no Naruto Mas eles erram e pegam na caixa d'água Aí o Sasuke deixa tudo estourado a caixa d'água Ele fica tipo, ah, sou muito foda Aí depois quando ele dá a volta Ele vê a caixa d'água toda fudida assim com a do Rasengan Então, esses são os navios, né? Tudo fudidinho Aí daqui a pouco aparece um navio mó fudidaço assim Aí o narrador vai falar O Kobe é pica É foda porque, tipo assim No mangá de One Piece, né? No anime mesmo Esse indício que o Garp foi mestre da Okiji Meio que tem lá quando a Okiji encontra o Luffy pela primeira vez O Okiji fala que respeita o Garp É um rolê desse, tá ligado? Mas isso nunca tinha sido trabalhado Nunca Então quando rolou isso Tipo assim, de ser revelado que ele é o mestre da Okiji Foi meio tipo esquisito, sabe? Parece que faltou alguma coisa, sabe? Uma liga ali, sabe? Parece que o Oda podia ter botado mais alguns indícios Pra não ficar tão estranho, eu acho, assim Pra ter um sentimento maior, sabe? Tipo, caramba O pupilo contra o mestre, velho Foda, saca? Sim, ser algo mais profundo, né? Do que só... Eu acho que faltou um pouco de emoção, talvez Catarse, eu diria E assim também O Okiji nunca demonstrou ser porradeiro, né? Porque tem uma logia, né? Então meio que a ideia do Okiji ser um porradeiro Que dá socão de haki Foda-se É muito distante também Do que ele mostrou até agora na obra, né? Porque até então ele só usou, tipo, gelo, gelo, gelo E do nada ele virou um porradeiro Eu acho que tem um pouco de retcon aí, sabe? Pro Okiji se tornar um personagem mais interessante, talvez, assim Pra porradaria generalizada mesmo, saca? Mas maneiro isso, né? Que tipo assim A força deles não é algo de nascença, né? É algo que eles conquistaram com trabalho duro, né? Então, tipo assim Não é como se eles fossem nepo babies, né? Eles trabalharam pra poder chegar nisso, né? Eles treinaram muito e tudo mais, né? Então é maneiro isso, é maneiro É, poto Pode notar que esse gigante aí Ele tem uma calça verde Uma fita amarela e um cinto azul Em homenagem ao Brasil Porque o Oda sabe que aqui no Brasil Todo mundo gosta de uma no peace Então ele fez essa homenagem aí pra gente O diretor do episódio falou isso Ah, então E essa caveira aí Ela também me referência ao Brasil, né? Quer dizer que todos nós vamos morrer com a poluição, né? Que tá acontecendo no Brasil Graças às queimadas E a gordura dele representa a burguesia também, né? É verdade Tudo mais O acúmulo de capital é um problema Ô, esse cabeça de pêssego aí vai tomar uma só, hein? Fica ligado E ele vai voando, tá nem pra nada, tá ligado? É engraçado porque essa cena é uma versão mais limitada, né? Daquela outra cena dele dando socão O primeiro socão Porque ele vem reto, ele vem duro aqui, tá ligado? Com um efeitozinho na mão só, sabe? Eu ia citar isso, que são os mesmos efeitos que eles usaram Engraçado Pra tu ver, né? Que tem como você fazer cinema com uma animação mais limitada também, né? É que o pessoal hoje em dia, a rádio, tá muito influenciado Por essa questão aí de cultura sacogar Tudo tem que ter animação fluida pra caramba Mas a gente sabe, né? Que a animação ser fluida também não é o padrão qualidade, assim Existem várias animações ao redor do mundo Que tem seus estilos diferentes de animação E que também são muito boas, né? É que dentro do que a gente gosta Dentro do que a gente avalia aqui, geralmente, nos animes Mas tem muito anime que você cria muita coisa boa Com uma animação estática e tudo mais Evangelion é um grande exemplo Evangelion é um anime com muita animação estática, né? O próprio Hideaki Anno fala sobre isso Que o grande tesão de Evangelion é isso, né? As limitações de Evangelion fizeram ele querer Trazer mais ideias estéticas ali Durante a produção e a direção do anime Pra poder criar o que Evangelion representa, né? Claro, Evangelion tem sequências muito fadas também, né? Principalmente nos filmes Mas o anime em si, ele teve uma série de limitações Que fez com que o Hideaki Anno tivesse que trabalhar De uma maneira mais criativa na direção Pra poder criar o Evangelion que a gente conhece E deu muito certo, né? É muito bom o Evangelion Mas eu prefiro citar Shumatsu e Blue Lock É que Shumatsu e Blue Lock, apesar dos pesares É uma questão que não está atrelado necessariamente Com uma limitação que vá além, assim Porque a questão do Shumatsu e Blue Lock É que eles são muito comerciais Num aspecto de que eles precisam ter Personagens bem desenhados na tela o tempo todo Pra poder vender produto Então o design acaba sendo um pouco mais detalhado Do que o normal e isso implica Obviamente na questão da fluidez da animação Porque apesar de, sim Ter como fazer animação fluida Com design detalhado No caso de Blue Lock e Shumatsu Se torna um pouco impossível Não é até que o Shumatsu, por exemplo Foca muito na animação de efeitos, né? A fluidez e tudo mais fica muito naquilo E os personagens ficam no estático mesmo Uma solução que eles arrumaram nessa segunda temporada Foi a utilização de 3D em algumas lutas E funcionou até Mas fica bem distoante pra quem, né? Porque não é um bagulho que está 100% mesclado com 2D Fica bem distoante quando rola Então uma galera se incomodou O Blue Lock é aquilo, né? Personagens bonitos Que vendem merchandising pra caramba Então eles têm que estar bonitos na tela o tempo todo Então o design deles tem que ser É um design visualmente bonito E a animação acaba sofrendo um pouco com isso, né? Só que a parada do Blue Lock Que é interessante É que eles usavam muito modelos 3D E layouts 3D Pra conseguir criar ali a animação E depois eles faziam 2D por cima E conseguiam fazer algumas sacugais Com base nisso, sabia? Então eles meio que faziam uma animação 3D inicialmente Animavam por cima dessa animação 3D E aí adicionavam a fluidez que precisava Pra poder criar algumas cenas Tem bastante 3D em Blue Lock Principalmente na questão dos cenários também Pra poder criar aquela tridimensionalidade Aquela rotação de cenário Então o Blue Lock Ele tinha essa vantagem aí, mano É que eu não lembro agora os animadores de Blue Lock Mas tinha um animador que usava muito de 3D Pra fazer as cenas dele E no final era tudo 2D Mas ficava muito bom Interessante, não sabia disso Fica aí a informação É foda que ele deu um soco só E o cara realmente Tomou um hit kill e foi embora Note que o Sam Wolf Ele tem um sol No botão dele aqui Olha lá ele Um sol por quê? Porque ele é um gigante Lá em Obaf Eles cultuam o deus sol Então pode ter relação, tá? Ele é um gigante Com o meu comando do gigante Então ele fica tipo Muito mais gigante A parte engraçada Sobre esse personagem Ele se chama Vasco, né? E tal como o clube de futebol Vasco Ele se sente relevante Mas no final Ele é apenas miserável Eu queria que o Garp Entendesse que não é assim Que funciona fogo, né? Mas beleza Se funcionou pra ele, né? Vamos que vamos Vou me defender do fogo Usando um corpo humano Aqui na minha frente Tu ia se queimar também, cara Ele literalmente Carbolizou três pessoas, mano É, né? No fim a marinha é isso aí, né, cara? Até vilipêndio de cadáver Os caras fazem Ah, ó Importante isso aqui, hein? Isso aqui é perigoso Isso aqui é perigoso, inclusive Olha a mensagem Que Eichiro Oda Tá querendo passar Eichiro Oda Está declarando apoio A Pablo Marçal Ele meteu um M aqui, ó Do nada Do nada Esse é o autor Que vocês dizem respeitar? Olha aí, ó Caramba, que pescoçudo Aquela mulher, né? Vazo ruim não quebra Sempre volta E voltou todo o Pogger Está com o mãozinha no bolso Tudo Bem Sigma O maluco preocupado Em seu futuro da marinha Tipo, uma porrada De generalizar dele Tipo, eu sou o futuro da marinha, né? Calma, cara Vai ser essa bola aí Esse cuzão é um cuzão, hein? Vamos ser sinceros Eu gosto Que nem eu falei, né? Se liga Estão tentando Através de alguns enquadramentos Valorizar a animação Ou facilitar a vida dos animadores Olha esse enquadramento Eles botam esse enquadramento Um pouco torto Pra gente não ver os figurantes lá em baixo Não ter que desenhar eles, tá ligado? Só o Kobe, saca? Então isso é muito maneiro Tipo, tem vários enquadramentos assim no episódio Tem vários enquadramentos Que alguém vai atacar E o figurante só some da tela E você só vê o finalização do golpe Justamente pra não ter que animar duas pessoas ao mesmo tempo Então, pra quem tem um olhinho, né? Mais sensível Você vai observando essas coisinhas aí Que é bem engraçado Puta merda Caiu nesse lado O Kobe é muito bobinho, né? Meu Deus, o Kobe vai morrer Eu já sabendo o que vai acontecer Puta que eu falei Pô, mas na covardia também é fácil, né? Caralho, mano Machucou legal, hein? No mangá machucou Mas aqui machucou mais Nossa, doeu legal Doeu bacana Mas assim, eu vou ser sincero, tá? A trilha sonora de One Piece É realmente um problema, né, cara? Bizarro Como essa cena não teve impacto algum Com essa trilha sonora de morto aí Não, o garpe tá fodido Se o garpe ficar vivo Pra mim é piada Ô, mano, falando sério A trilha sonora de One Piece é tão problemática Que até os animadores reclamam, velho Não a trilha sonora em si Apenas a trilha sonora Mas aí eles estão de som A mixagem de som Os efeitos sonoros no geral O pessoal reclama de tudo, mano E eles têm razão, mano É, o One Piece, porra Não adianta ter uma animação foda E, tipo, largar a mão Da parte musical Ou da parte do som Porque é audiovisual O áudio também importa, sacou? A sonoplastia importa, porra Eu gosto que essa parte 1 do episódio, né Que, pra quem não sabe Os episódios de anime Geralmente são divididos em duas partes A parte A Aí tem o intervalo E vem a parte B O One Piece, principalmente, é assim Ela tá lidando bem Com uma série de limitações Porque, até agora A gente não teve nada De realmente deslumbrante Toda animação que teve agora Ela tá bem limitada Em certos aspectos Então eles estão utilizando Muitos jogos de câmera Certo enquadramentos, assim Pra poder valorizar a animação Principalmente na criografia de combate ali De algumas lutinhas Sem contar também Que a gente tá vendo Muita animação estática E tudo mais Que nem a gente tinha comentado Eu, pelo menos, acho Que essa parte A Ela tem como diretor de animação Masahiro Kitazaki Porque o Kitazaki Pelo que eu lembre, assim Ele lidava muito bem Com limitação Animação limitada no geral Então eles iriam trabalhar com isso O diretor de animação Me corrija se eu estiver errado Ele basicamente vai supervisionar ali A animação, né No geral, né A qualidade da animação Manter ela no eixo ali E tudo mais, né E também fazer correções E etc Dentro desse aspecto De administração da animação E aí, nesse caso, mano Eu acho que essa parte do Kitazaki Porque além dele lidar bem Com a animação limitada Eu lembro que as animações dele São meio pontiagudas, sabe Tipo, os designs ficam Meio pontiagudos E não ficam Tão simétricos, assim Então algumas cenas Dessa parte A Do episódio Os personagens estão um pouco assim Em algumas partes, assim Que eu não sei se foi Uma correção dele Ou algo assim Se ele animou pra esse episódio também Ou ele foi só diretor de animação Eu acho que essa parte A Realmente é dele E eu acho que a parte B Do episódio vai ser melhor Em questão de animação Em questão de ambição Porque provavelmente O Yong Cetú O Yong Cetú é um animador Bangers, assim E ele é diretor-chefe de animação Atualmente também, né Geralmente Quando ele tá envolvido É porque as coisas Funcionam De uma maneira Mais explosiva, assim O Yong Cetú Ele é um animador Que anima muito rápido também, né Ele corrige muito rápido também Ele é rápido Então eu acho que Pra um episódio Onde a gente tá vendo Que tem algumas limitações Talvez ele tenha sido escalado Pra parte B Seja uma forma de acelerar o processo, né Não ter tantos gargalhos, assim Ao menos na minha visão, né O que você acha? Concordo com tudo que você falou O Yong Cetú é um dos três Diretores de animação Inclusive, né Principais que a gente chama Junto com o Keiichi Kawa Midori Matsuda E o Yong Cetú Que foi o mais recente Acho que em 2022 Que ele foi colocado nesse post De diretor-chefe de animação É verdade A crescente dele foi muito rápido Esse episódio tem um detalhe Bem importante É o Produtor de animação O Shafi Que ele anunciou Que é o último episódio dele Como produtor de animação De One Piece Ele prometeu que seria Um episódio muito forte Inclusive, ele tinha anunciado No Instagram dele Que ele conseguiu Um animador do estúdio Ghibli Pra animar nesse episódio Que provavelmente a gente Vai conhecer na parte B É, então Eu acho que a parte B Vai ser a parte Bangers, né Eles fizeram essa divisão, assim Porque, porra Eu imagino que Seja complicado, né Fazer vários episódios seguidos A gente vê, né Que em Egghead O One Piece Tá tomando muito cuidado Com essa questão da saúde da produção Vários episódios de recap Tem alguns episódios Que metade dele é, tipo Tem um certo Um certo Entre aspas, sacrifício, né Pra gente poder depois Ter algo maior Então Eu não sei se Na verdade Isso é um indício Que talvez Eles possam estar enfrentando Algum problema Ou o início de um problema Ou vocês estão sendo Só cautelosos mesmo, né Então, sei lá, mano Sei lá É duro, é duro O Chan Sard Não sei pra quem viu isso Acho que há um mês Dois meses atrás Ele postou no Twitter dele Um desabafo Ele tava muito triste Ele queria estrear como storyboard Em One Piece E ele, de fato, conseguiu estrear como storyboard Só que o diretor Ele não citou quem Não o diretor do episódio Ele deixou bem claro que não era o diretor do episódio Ele tentou com todas as forças Mas o storyboard dele foi mantido Foi só 5% do trabalho original que ele fez Então, isso foi um drama bem grande Ele postou no Twitter Alguns animadores que são amigos dele Que eu conversei no privado Não gostaram da atitude dele Eu critiquei ele publicamente Foi uma cagada gigante isso Gigante Eu acho que, tipo assim O problema do Vincent É que, às vezes, ele expõe umas paradas da produção Que podem trazer problemas pra ele E pra outras pessoas Quando isso foge de controle Foge do controle dele Ele vai lá excluir, né Geralmente e tal Mas isso já deu Tipo, já ligado? A merda já deu, sacou? Então, eu acho que isso acaba expondo ele A certos problemas que ele poderia não passar, saca? Então, eu acho que ele tinha que se controlar mais nisso, saca? Tipo, não talvez tuitar as coisas com a cabeça quente, saca? Concordo Eu penso mesmo, inclusive Mas ele tava mostrando a frustração dele Lá no episódio Esse é o episódio do Storyboard do Chansai Uma parte da parte B A gente não sabe o exato ainda Mas eu vou... A gente tem uma ideia Quando tiver lá Então, mas o ponto é Cara, assim Eu vou ser bem sincero, né Tipo assim Lá em Boku no Hero Ele se envolveu naquela polêmica Porque ele não seguiu o Storyboard Lembra? Que tinha aquela polêmica da animação dele Que ele não seguiu o Storyboard exatamente Ele fez algo a mais Aí cortaram a animação dele Deu uma grande polêmica Aqui agora ele faz o Storyboard O problema do Chansai E que é um problemaço, assim, né É que ele é muito foda A ambição dele, às vezes Não vai de acordo com a produção naquele momento Porque às vezes não tem como fazer O bagulho tão foda como ele quer Ou como ele tá planejando Então eu imagino que esses cortes Que ele recebe tanto na animação dele No layout dele Ou como aconteceu no Storyboard Sejam pensando na saúde da produção No que é viável naquele momento Mas eu imagino que pra ele Como artista Deve ser um bagulho ruim, né Só que tipo assim Eu como um cara que vejo de longe, assim Pensando na saúde da produção Às vezes sacrifícios são necessários, sabe Mas eu entendo a frustração dele, sacou? Deve ser tipo uma merda Inclusive Ele não é acreditado nesse episódio Provavelmente ele pediu Isso já aconteceu três vezes Ele pediu pra não ser acreditado A gente identificou o nome dele Aparentemente ele usou um nome Que se você vai ver nos créditos O filho da puta De Versalhes Basicamente Mas também O Vincent Serrano Tem que parar um pouco isso, né Ele arruma a briga Então aí, velho É o que a gente acredita Que ele colocou Mas ele tá no episódio Não acreditado Usando o Pain Name, né Que a gente chama É, essa falta de bunda Do Garp aí me incomoda, né Treinou tanto Mas a bundinha dele pra dentro Não me pega Se o Garp fosse bom mesmo Ele tinha usado Haki de armamento no abdômen E não tinha tomado esse golpe É, o golpe dele foi sem haki, né No mangá o pessoal ficou em dúvida No anime fica óbvio Que foi sem haki esse golpe dele Agora, o Kobe Um cara que foi demonstrado Ter um puta haki de observação Não ter notado ele chegar É, duro, né Já falei, mano O power scaling que o Oda monta No One Piece É a moda caralha Tipo assim É o que ele quer que aconteça Tá certo, né Assim que funciona Mas é foda, às vezes É verdade Ele só foi a isca, né Ih, já chegou agora Ele quer sentar na janela, pô É legal que o Garp mais novo Ele tem a mesma cicatriz do Luffy, né Engraçado Ai, deve doer pra cacete, véi Isso aí Mas o Garp não tá muito jovem, não Nesse flashback Tá meio jovem demais, véi Em teoria Teve um problema aí, né Porque no mangá O barulho do soco da Okji Vai mudando Pra demonstrar a evolução dele E aqui foi o mesmo barulho de soco em todos É, depois de Ohara Muita gente é de pilô, né Isso que é foda Depois de Ohara O filho do Garp Virou revolucionário O Vegapunk Virou Vegapunk O Okji Ficou bolado O garpe puto que o filho virou comunista Bem expressivo, né Os personagens Ficou legal pra caralho Parece que o episódio muda Quando ele animando Exatamente Muito foda esse Impact Frame Porque quando eles se socam Mostra o Garp jovem E o Ohkiji jovem No meio do Impact Frame Adoro Esses fogos de artifício Em One Piece Acho foda O pessoal odeia Mas eu amo É que o anime também Eu vou ser sincero, né Porra, tipo assim Essas animações exageradas Eu curto, tá ligado Mas eu também entendo Que o pessoal fica tipo Porra Parece que os personagens São muito mais fortes Do que deveriam ser, tá ligado E meio que cria um falso Senso de Power Scaling Às vezes, saca É meio doido, assim Agora, esse barulho De Super Saiyajin Às vezes não pega, não Ficou foda Ficou foda Ficou foda pra caralho A animação de efeito É um bagulho Que me pega muito E o One Piece Tem muitas Muitas animações de efeito Muito bem feitas, né Nesse episódio em específico Tem várias E esse clash entre os dois Ficou do caralho Não, obviamente Esses exageros Na animação São escolhas artísticas, né E você pode ver Que geralmente Quando tem esse exagero Principalmente quando tem Pode ver quando tem Esses exageros Na animação de efeitos A gente tem cores Muito vibrantes Justamente pra criar Esse contraste, né Tem que chamar a atenção Essa cena Depois da cena do chansagem Que eles finalmente Vão dar o clash Tudo que você comentou Ali do Impact Femin São dois animadores Um deles é o Barry Que faz a cena final O outro é o Mad Ele tem um sobrenome Que eu não vou conseguir falar Quem é o Mad? Cara, ele é um animador E ele participou De um projeto meu Que era justamente Pra divulgar Animadores pequenos No Twitter Que se chamava Animators You Should Know Em inglês E também teve a versão Pra brasileiros Que é animadores Que você deve conhecer Esse cara Ele participou Pediu pra divulgar Logo no outro dia Ele me mandou uma mensagem Me agradecendo Porque um produtor de animação De One Piece Tinha mandado mensagem pra ele O produtor de animação É o Shafiq Que eu falei pra você Que é o produtor de animação Da primeira vez Que ele apareceu em One Piece E agora Desse episódio Que é a última vez Que ele tá sendo produtor de animação E ele conseguiu participar De One Piece Segundo ele Usando as palavras dele Que ele falou Eu acho que eu não teria conseguido Sem você Foda Então, mas é isso, né Pra galera que duvida aí Quando eu falava Muito tempo atrás Postar suas animações no Twitter Poderia fazer com que você Animasse num anime É muito disso, tá, gente É, não ironicamente Vários produtores de animação Eles ficam um tempão no Twitter, ó Pesquisando a galera E vai chamando a rapaziada, pô A maioria desse pessoal É, gringo, né Estrangeiro Que anima em alguns animes Tipo, animes do mapa Ou animes de One Piece Ou anime do One Piece É, da Toy Animation em si Alguns deles vieram do Twitter Alguns já tinham certa experiência Outros não E foram sendo polidos com o tempo, né E aí, obviamente Já cria aquela gama de contatos, né Mas o Twitter Não ironicamente É muito importante Pra conseguir encontrar animadores Pros animes, velho Então, o Brasil sem Twitter É, tipo, menos brasileiro É, tipo, menos animes, né O que é foda Mas beleza O Hachi um dia Vai ser um bom produtor de animação Quando eu fundar meu estúdio, né Eu vou contratar ele Ele vai ser meu produtor de animação Meu camisa 10 E aí, a gente vai chegar lá Que irônico, né A filha do Akainu Sendo congelada pelo Okiji E tomar uma surra do Akainu Muito bonito isso tudo, né Essa metalinguagem De Eiichiro Oda Será que o Kubi Vai lançar um socão Agora? Uma pica, tá? Tem que animar Um bagulho dessa escala aí Essa animação em 8 frames Por segundo Ó a mãozão, mané Pra jogar cartinha, tá ligado? Não sei se era da sua época No colégio, a gente pegava as cartinhas Assim, ó Aí virava a cartinha Levava pra casa Famoso bafo-bafo Na cartinha Tinha uns filha da puta Que passava a língua na mão Assim, pra deixar meio molhadinho Aí, ó Bati na cartinha A saliva dele grudava, sacou? Era proibido isso aí Se pegasse gente fazendo isso Era paulado Eu particularmente gostei bastante Dessa cena aí Apesar de ela ser meio limitada Cara, eu tenho o sentimento Que o episódio inteiro Foi meio limitado, assim Até nas cenas mais fodas No geral Então é meio engraçado Esse episódio Nossa, ficou muito feio Essa caveira toda amarela Assim, do nada Parece que virou um bicho, tá ligado? Não entendi o objetivo aqui Garpe tá nas últimas, hein, mano Acho que o Garpe vai morrer Você quer assistir a primeira Ou comentar sobre o episódio primeiro? Não, vamos comentar um pouco Sobre o episódio primeiro Cara, eu vou ser sincero, tá? Esse episódio Eu esperava um pouco mais dele No geral Pelo que tu tinha comentado Eu acho que o episódio Ele é um episódio Que tem bons momentos De fato Mas ele é muito limitado Até nas cenas Que deveriam ser mais ambiciosas Temos limitações Até que tu até comentou Que o próprio storyboard De ação do Vicente Chansard Foi cortado De certa forma Porque eu acho que estaria um bagulho Muito além Eu não sei o que tá rolando Na produção de One Piece Mas esse episódio aqui Apesar dele ter grandes momentos Eu ainda acho que ele teve Grandes limitações Mas eu acho que o episódio Ele funcionou Só que eu acho que teve Muita coisa estranha Porque nesses momentos Mais ambiciosos do episódio Onde a animação fica mais fluida E tudo mais Por haver uma limitação Alguns cortes Algumas cenas Pareceram meio desconexas Eu não sei se foi tão positivo Para o episódio no geral Eu acho que foi um episódio bom Eu realmente gostei Mas no geral Em questão de animação Eu acho que ele é bem ok Teve momentos de destaque Óbvio Tivemos bons animadores A parte B Ela foi bem melhor Que a parte A Obviamente Mas Eu esperava que esse episódio Fosse ser maior Por ser a finalização Da luta entre o Garp e o Okji Basicamente Dando continuidade A luta dos dois Mas talvez no próximo episódio Talvez esse seja só o episódio de preparação E o próximo seja realmente O big episódio Apesar do próximo episódio Ter basicamente o soco do Kobe E o Garp Indo de De Era do Gelo Então eu não sei Mas Acho que o diretor do episódio Também foi o Storyboard Ele conseguiu trabalhar muito bem Com essas limitações Ele conseguiu trazer Algumas coisas interessantes Eu não gostei muito Dos trilhas sonoras Geralmente Nos animes de Atuei O diretor Que tem esse poder De escolher as trilhas sonoras E etc Não curti tanto assim O anime de One Piece Tem esse problema Com a sonoplastia Mas não tem muito o que fazer Não tem o que mudar Na altura do campeonato Mas enfim O episódio foi ok Na minha opinião Poderia ser melhor Mas né Se eu tivesse quatro rodas Seria um carro né Então não tem muito o que fazer Realmente cara Tipo pelo que me falaram Falaram não Top 3 episódio de ação De One Piece Não exagerou pra caralho Tá longe Pois é Não foi só uma pessoa Duas ou três pessoas Falando isso fortemente Além do próprio produtor de animação Ter hypado o episódio Falando animadores do Ghibli Inclusive E tem cara Só de ter o bar É hypável pra caramba Eu acho que a parada É que a galera Hypa mais pelo nome Das pessoas envolvidas Do que pelo conteúdo Talvez sabe Em alguns momentos assim Pelo que foi produzido assim Então acho que o pessoal Viu vários nomes ali Foda Falou Nossa Esse episódio vai ser bem Foi ok De fato foi um bom episódio Mas Não se compara A outros episódios Que essas mesmas pessoas Estiveram Concordo com você Inclusive Enfim Como eu falei né Quando eu fechei o episódio Eu tava com uma Grande expectativa E assim Sei lá Nota 7 Até um Não Eu achei um 7 sólido Eu daria pra esse episódio Tem bastante limitações Apesar de ter 43 animadores Esse episódio É Ter o Além do Chansage Além do Barry Que é o grande nome Que tá nesse episódio Mas realmente É um episódio bem limitado Com grandes Grandes limitações A parte B É bem superior Apesar dela ser Brilhar em relação A parte A Ela não brilha tão forte assim É só algo Tranquilo Eu acho que a parada Inclusive É que tem muito animador Pro que foi entregue Também né 43 animadores Pra um episódio Onde a gente tem Mais limitação Do que com a outra coisa Eu achei muito Assim um pouco Eu acho que poderia ter Tido menos Então eu não sei Qual que foi o rolê Desse episódio Talvez ter sido um episódio Difícil de ser produzido Pode ter dado algum problema Tá ligado Então não sei Não tem como a gente saber Também sobre isso Mas enfim Continua Não é exatamente isso Eu daria uma nota 7 Qual nota você daria 7 também 7 justo Os mestres da Sakuga Que dão 7 juntos Têm a mesma opinião É isso É duro É duro Vamos ver a preview Do próximo episódio Vai Que mão mãozão hein Eita porra Olha o hack de observação Do Kubet-Van No modo Master Blaster Hiper foda Caralho Fala dele É eu acho que o próximo episódio Vai ser o Real Bangers Da parada E a Sinori Koyama Como diretor E provavelmente o Storyboy Também Visualmente Esteticamente Ele é muito teatral E esse uso de cores E tal É muito óbvio que é ele Pra quem já conhece Esse bagulho de One Piece Exatamente E agora eu vou Só soltar uma informação Pra quem não sabe Essa é a confirmação mesmo É Shizuka e Akiro Também No próximo episódio Ah então Eu tava certo Tava certo Na minha presunção No meu presunto Então o próximo episódio É o Real Bangers Da parada Exatamente E Shizuka e Akiro Tá junto Depois do episódio 1049 Que aconteceu muito tempo atrás Um dos grandes episódios Do ano de One Piece Ah com certeza Eu acho que Esse episódio Que a gente viu agora Ele foi levemente sacrificado Pro próximo episódio Ir melhor Né Porque eu acho que Se eles lançassem um episódio Lançassem um recap E depois um outro episódio Ia meio que Queimar um pouco Quebrar um pouco A imersão Então eles preferiram Lançar o recap Sacrificar um pouco Esse episódio E o 1122 Ser o Bangers Da parada Sacou? Bom episódio O 1121 Acho que é um sólido set É muito hype Muita falação Pra pouca coisa Eu acho que o 1122 Vai ser foda Vai ser bom Semana que vem a gente vê ele E a gente confirma Se ele é bom ou não é Quero saber se eu tô convidado Tá convidado sempre Então é isso né Esse foi o episódio aí De One Piece Um episódio né Que nem eu falei Que poderia ser melhor Mas dentro dos limites dele Ficou muito bacana Então tô ansioso Então tô ansioso Pro nosso episódio O 1122 Vamos ver se vai ou não vai Ser um dos episódios aí Do ano de One Piece Adorei 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 Adorei